Oi pessoal, tudo bem? Olha, mostrou pra vocês aqui, ó. Pé de moleque gigante, olha. Fiz a cabeça pra baixo. Esse é um pé de moleque gigante. Achei muito engraçado. A gente comprou pra mim. Ai, ai. Não vi uma vez, sabe? Achei engraçado. Falei que queria comprar. Pra dar de presente pro filho de uma amiga minha. Ela falou pra mim que ela adora pé de moleque. Mas ele disse que comprou pra mim, e depois eu vou comprar ele. Filho da minha amiga. Olha que legal, olha. E é do Brasil, gente. Aqui, ó. Madinho Brasil. Brasil com Z. Isso é muito engraçado. Esse pé de moleque gigante. É... Importar distribuído pela Triunfo. Futs. Penelty business. Então eu escuto em inglês aqui também. Depois coloco esse adesivo aqui, ó. Olha, até passei abanar com esse pé de moleque gigante, gente. Achei bem engraçado. É... Achei engraçado também porque eu achei que era de outro país. Não, mas ele é do Brasil. Ele é de Santo Antônio da Pátria, no Rio Grande do Sul. Fui com o Jorge. Você quer que eu quebro os meus dentes? Esse pé de moleque gigante. Já tá duro pra desgrama. Tá até bom comer, né? Doce brasileiro. Olha, esse pé de moleque aqui tem de muitos gramas. De muitos gramas de pé de moleque. Ai, Jesus. Muito bom, né? Toda coisa engraçada que tem na vida. É... Ele... Alérgicos que não contêm glúten. Alérgicos. Produto à base de amendoim. Pode conter traços de lactose para compartilhar equipamento para processar produtos à base de leite. Uhul! Que delícia! Pé de moleque. Pé de moleque gigante, gente. Eu acho que o problema se abre, dá o uso. Ai, delícia. Eu acho que... Ah, se eu perguntar para ele se chegou a banana prata. Eu acho que eu sei o seu gelato. Ai, meu Deus. Eu já pedi o que eu não tinha mais banana prata. Ai, só por isso que eu trouxe esse pé de moleque. Como quando eu falar? Cheirou esse pé de moleque? Olha. Se tem esse pé de moleque aqui gigante. Ai, tem... É... Ai, só por isso que eu trouxe esse pé de moleque. Essa paçoquita aqui, ó. Mini paçoquita, olha. Mini paçoquita. Mini paçoquita. Não curto muito não, mas o Jorge, de vez em quando ele compra. Essa mini paçoquita aqui é do Brasil. É de Ribeirão Preto. São Paulo. Olha. A mini paçoquita. Olha para você ver que engraçado, olha. É de moleque gigante. A mini paçoquita. E a mini paçoquita. Aí tem aqui também esse outro doce aqui também. Que é mini também. Milky Way. É um chocolate também que tá escrito mini. Mini. Legal esse negócio mini. É um negócio gigante. Olha. Quem quiser comer pé de moleque gigante, ó. Massar a saudade da terrinha. Passar um seda da Willis. Que lá tem um pé de moleque gigante. Acho que tem até um doce seda assim. Então é isso, pessoal. Tchau. Beijo pra vocês. Feliz Páscoa. E quem quiser variar. Vejo como comprar um ovo de Páscoa. Chocolate. Com o pé de moleque gigante. Beijo. Tchau. 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 Tchau.